Os rios, praias e lagoas do Rio de Janeiro sofrem um panorama desanimador. Águas mal cheirosas, visivelmente sujas e repletas de lixo, constituem o cenário encontrado na cidade há 74 dias dos Jogos Olímpicos. As garrafas e pneus são só uma parte da sujeira acumulada. Na água são encontradas também bolsas submarinas de gases, bactérias e vírus, como explica o biólogo Mário Moscatelli. O gás sulfídrico e o metano são, vamos dizer, os subprodutos da decomposição do esgoto sem oxigênio. Então, aquele cheiro desagradável, um cheiro de ovo podre. No entanto, o esgoto, as águas, elas estão já contaminadas com vírus, com bactérias, com protozoários, com todos os micro-organismos patogênicos que podem gerar doenças de pele, otites, conjuntivites, hepatites. As grandes vítimas dessa crise ambiental são a Baía de Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas, que, segundo especialistas, sofrem danos quase irreparáveis e que precisariam de décadas de dedicação e investimento para sua limpeza. Enquanto as autoridades asseguram que não constituem um risco para os atletas olímpicos e limitam o problema a uma questão estética. Moscatelli denuncia que algumas semanas atrás, em Jacarepaguá, durante uma ressaca, houve uma agitação do fundo das águas, o que teria liberado uma grande quantidade de gás na região, causando dores de cabeça e mal-estar aos moradores.